A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito André Merlo na sala de embarque do aeroporto Coronel Altino Machado. O secretário de obras, Carlos Chaia, e o engenheiro responsável pela obra, Sebastião da Costa e Silva, também assinaram o documento que autoriza a construção do novo terminal de passageiros. O investimento de 36 milhões e meio de reais será quase todo custeado pelo governo federal. É um momento histórico, porque nós temos certeza que o aeroporto é a porta de entrada para geração de empregos, e nós tínhamos esse problema muito sério. Também a gente tem um problema de aproximação de voo que está sendo resolvido, mas hoje foi a assinatura da ordem de serviço em relação ao novo terminal confortável. O convênio com o Ministério dos Transportes, ele foi assinado de fato há um ano atrás. Porém, o Banco do Brasil ficou responsável pela elaboração dos projetos básicos. E aí, tinha uma previsão de entrega para maio, junho desse ano, atrasaram, entregaram só em setembro, aí nós licitamos a obra. Então, é a burocracia da administração pública que nós tivemos que cumprir todas elas, mas enfim, conseguimos hoje contratar a empresa, que é a empresa Sinarco, que é de engenharia, de 20 anos de experiência, já atuou em outros aeroportos. Seja para quem usa para trabalho ou para passeio, a estrutura do aeroporto de Valadares é precária. Atualmente, o terminal oferece apenas um voo diário para a capital, com passagens muito caras. Acredito que o governador Maveladares merece uma estrutura melhor, com mais qualidade no atendimento, as bagagens onde a gente pega, uma esteira, uma coisa mais que a gente já está vendo em grandes cidades. Mais voos diários, um terminal decente. Com a ampliação do aeroporto, novas companhias poderão operar em Valadares com preços mais competitivos. Além de podermos ser também um terminal de cargas, mas para passageiros, hoje a passagem de Valadares a Belo Horizonte é um absurdo. Chega, se você comprar de última hora, quase R$ 2 mil, uma perna, só a ida. Isso não pode existir, já que entre capitais ou outras cidades com concorrência, distâncias mais longas, você paga um quarto disso aí, um terço disso aí. Então, nós queremos evoluir para isso, um novo terminal, onde nós teremos uma demanda maior do aeroporto, e aí as empresas aéreas terão uma outra visão do nosso aeroporto e virão com novas rotas para a nossa cidade, com isso baratear a nossa passagem. Esse é o grande objetivo. Além dos passageiros, a cidade também ganha com as melhorias no aeroporto. É uma obra de suma importância, que traz otimismo para nós do comércio, traz o desenvolvimento, contratações, então a gente só vê isso com bons olhos. O projeto deve ser elaborado nos próximos quatro meses, e a previsão é de que o novo aeroporto seja entregue em 2020. A expectativa é que a obra gere cerca de dois mil empregos, sendo mil diretos e mil indiretos. O prazo da obra são 20 meses, são quatro meses para desenvolver o projeto executivo, e 16 meses para a execução da obra. Toda mão de obra nossa vai ser contratada local, toda, inclusive a técnica, inclusive o engenheiro, que a gente já está com bastante obra, e a ideia é trazer só, pegar o pessoal todo da região. De acordo com o gerente do aeroporto, o atual prédio, que tem 52 anos de fundação, será mantido. Esse TPS aqui onde a gente está hoje, que é o terminal de passageiros, ele não vai ser reformado. Vai ser construído um terminal novo, de 2.160 metros quadrados, se eu não me engano, e ele vai ter toda a infraestrutura, tanto administrativa, quanto para as companhias aéreas, quanto para o passageiro, sala de embarque, sala de desembarque, lá na frente do aeroporto, um pouco para lá, aproveitando a área que a gente tem hoje. Vai ser construído um pátio de estacionamento novo, um pátio de 19.000 metros quadrados, para comportar aeronaves maiores. A aeronave que a gente recebe aqui hoje, ela tem 27 metros de envergadura, e o próximo pátio vai comportar a aeronave até de 35 metros de envergadura. Então a gente vai aumentar um pouco o patamar do aeroporto. A gente vai ter um reforço de pavimento na pista, para receber aeronaves mais pesadas, vamos receber modernização de sistema de geração de energia, balizamento noturno, vamos receber também o PAPIR, que é um equipamento de aproximação de voo. Então assim, o aeroporto vai ter um upgrade significativo. E aí